10 Truques Incomuns de Carros que todo motorista precisa saber Muitos problemas podem ser resolvidos com um pouco de criatividade Essas dicas automobilísticas são inteligentes, fáceis e eficientes E podem livrá-lo de uma situação difícil Continue assistindo para saber porque ter areia de gato em seu automóvel Pode ser muito conveniente e como você pode usar utensílios domésticos como Coca-Cola e meias Para deixar seu carro na melhor forma possível Como sempre, não esqueça de clicar no botão inscrever-se E de ativar as notificações para se juntar a nós no lado incrível da vida 10 Use um elástico para segurar o seu telefone Você precisa usar o GPS do telefone, mas não tem um suporte? Então pode improvisar um rapidamente com itens espalhados pela casa Você precisará de um elástico apertado e grosso e de um clipe de papel grande Comece colocando o elástico através das aberturas de ventilação Você pode usar um clipe de papel para puxar a tira de volta para que apenas a parte central do elástico fique escondida Finalmente, coloque o elástico ao redor do seu telefone Ele firmará o suficiente para que o telefone não escorregue E assim você estará pronto para sair Número 9 Use um macarrão de espuma para evitar amassados Se a sua garagem é pequena e tem pouco espaço disponível para você abrir o carro depois que estaciona Pode acidentalmente bater a porta na parede Uma solução fácil é comprar um macarrão de espuma Como aqueles usados em piscinas E cortá-lo ao meio longitudinalmente Marque o local onde a porta do seu carro geralmente encontra a parede E em seguida, cole ou pregue o macarrão de espuma no local Como o macarrão é leve, não precisa de muita coisa para ficar no local Isso evitará arranhões e amassados no carro Número 8 Use creme dental para faróis Se você quer que seu carro cause uma boa impressão É vital cuidar dos faróis Eles são feitos de policarbonato ou plástico E podem ficar com uma nebulosidade Que o sabão não pode remover com facilidade Felizmente, a pasta de dentes pode fazer o trabalho Comece limpando os faróis com sabão e água Se isso não remover o embaçado Coloque o creme dental por todo o farol e esfregue com pano Você precisará esfregar vigorosamente Em seguida, lave com água e deixe secar Seus faróis agora devem estar limpos e brilhantes Número 7 Impeça que as janelas fiquem embaçadas usando areia sanitária de gato Essa é para quem deixa o carro no sereno Limpar as janelas embaçadas pode tirar um tempo precioso de sua rotina matinal E dirigir dessa forma pode ser perigoso Um truque fácil é encher uma meia com areia de gato E deixá-la em seu carro durante a noite A areia absorverá a umidade dentro do carro E suas janelas estarão completamente limpas pela manhã Para melhores resultados, use areia de sílica Se você não é um dono orgulhoso de um gato Pode também experimentar um spray antineblina nas janelas O que economizará tempo todos os dias Número 6 Faça um degelo fácil E essa é para quem for de carro para locais muito frios Se você quiser, existe uma maneira bem simples de remover o gelo do seu veículo Que não envolve raspá-lo enquanto você congela do lado de fora Nem tampouco a compra de um descongelante Veja como fazer uma solução fácil e barata Encha um spray com duas partes de álcool e uma parte de água E em seguida pulverize generosamente no para-brisas Apenas certifique-se de que a solução não toque na pintura do seu carro Agora, simplesmente observe o gelo derreter Enquanto você aquece dentro do carro Número 5 Remova a ferrugem com Coca-Cola A Coca-Cola não é apenas um dos refrigerantes mais populares do mundo A bebida contém uma baixa quantidade de ácido fosfórico Por isso, também pode ser usada para remover a ferrugem dos veículos Que faz com que eles pareçam velhos e também pode enfraquecer a estrutura deles Para melhores resultados, use um pedaço de papel alumínio amassado Mole-o com Coca-Cola e remova a ferrugem Outra alternativa é usar um pano ou esponja de cozinha Certifique-se de usar a parte macia da esponja nas áreas que podem ser facilmente arranhadas Use luvas para evitar que suas mãos fiquem grudentas Assim, você pode evitar gastar mais dinheiro com o líquido removedor de ferrugem Número 4 Use um desentupidor para desamassar a lataria Um grande amassado no seu carro exige que você o leve para um funileiro Afinal, você não pode simplesmente empurrar o amassado de dentro para fora para tentar arrumá-lo Mas consertar um pequeno amassado é como tirar doce de uma criança Usando um simples desentupidor Ele já provou ser uma ferramenta multifuncional e não apenas um acessório de banheiro O desentupidor vai sugar o amassado de volta à sua posição original Coloque um pouco de água no desentupidor e no amassado Então, coloque firmemente o desentupidor contra a lataria Em seguida, puxe e empurre até o amassado voltar a se encaixar no lugar Certifique-se de usar um desentupidor de pia e não um de vaso sanitário Número 3 Use um papelão para escapar da neve Mais uma dica para quem for dirigir em locais muito frios e ficar preso em um banco de neve Você pode tentar sair sem precisar apenas da sorte Para evitar essa situação, mantenha um pedaço de papelão no parta-malas do seu carro Se você ficar preso, pode colocar o papelão perto dos pneus E isso o ajudará a sair Se esquecer o papelão, retire os tapetes do carro e use-os Você também pode usar a areia sanitária de gato, como mostramos anteriormente Basta jogá-la pelas rodas para criar tração Número 2 Limpe resíduos de cola de adesivos no vidro traseiro com jornal Talvez você tenha coberto seu carro com adesivos quando era mais jovem Mas agora não gosta muito da aparência Ou talvez seus interesses tenham mudado Não importa a razão Remover adesivos pode ser um grande desafio E deixar resíduos indesejados no seu carro Para removê-los, umedeça um jornal e cubra o adesivo com ele Deixe por 15 minutos Isso fará com que o resíduo fique fácil de remover Use um cartão de plástico, como um cartão de crédito Para remover o restante de cola Apenas certifique-se de fazer isso com cuidado para não arranhar a tinta Número 11 Use uma meia para limpar o para-brisa Ao lavar roupas, muitos pés de meias somem Transforme a situação em uma oportunidade Usando o pé de meia que sobrou como um limpador Você pode limpar o para-brisa e o carro inteiro Com a meia e também pode usá-la para polir Apenas certifique-se de que a meia não tenha bordas ásperas Que possam arranhar o vidro Você também pode colocar meias em seus limpadores de para-brisa no inverno Isso impedirá que limpadores congelem E você poderá remover as meias quando estiver pronto para dirigir Então diga-nos, incrível maníaco Que soluções criativas você usa para o seu carro Conte pra gente na seção de comentários Não se esqueça de dar um like neste vídeo E compartilhá-lo com seus amigos E de clicar em inscrever-se Para ficar no lado incrível da vida Tchau! Tchau!